Olá, caríssimos irmãos da família Regina Fidei Brasil e Portugal. Meu nome é Odeiro Gutis e hoje eu gravei um programa. O programa Padre Pio da manhã tinha uma história incrível. Uma história incrível. Bom, eu acho que estou ficando repetitivo dizendo que teve uma história incrível, porque tudo com o Padre Pio é incrível. Mas a de hoje é assustadoramente incrível. E lá se falava de conversão, nós falamos de conversão. E ficamos de rezar aqui agora para ser posto no Telegram e também no nosso site www.reginafidei.com.br a oração para pedir a nossa própria conversão. A nossa própria conversão. Ah, mas eu já comungo, já rezo, já rezo o Rosário, comungo todo dia, vou na missa todo dia. Eu preciso me converter? Precisa. Se você não é santo ainda, tem que se converter. Então vamos pedir pela nossa conversão? Eu vou pedir pela minha. Coloca o seu nome aí também e vamos rezar. A língua do Padre Pio está ali. Está meio difícil pegar aqui pela câmera. Mas enfim, eu vou me voltar a ela para rezar essa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para pedir a própria conversão. Deus grande, justos motivos tereis vós um dia para condenar-me. O que não tem desfeito para salvar-me? O que não tenho feito eu para perder-me? Tem desempregado todos os meios para impedir que vossa criatura se perca. Graças, inspirações, luzes vivas, inquietações saudáveis, avisos frequentes, desgostos sem conta, paixões frustradas. Projetos malogrados, desejos iludidos, esperanças desvanecidas, calamidades públicas e pessoais, remorsos devoradores. Que direi ainda? Até um coração terno e propenso para o bem, um coração nascido com sentimentos de virtude e retidão. Um coração que se refusava aos excessos, que não parecia feito para uma vida desregrada. Que não cessava de me chamar a voz e desprobar em segredo minha vergonha e fraqueza. Que proveito tenho tirado de tudo isso? O que posso dizer quando vejo que meus crimes sobrepujam a vossos benefícios? Porém, Senhor, obrai como quem sois, ainda que eu não proceda como devo. Não vos canseis de me estender a vossa mão poderosa. Tendes feito tanto por mim até agora, que não é de esperar que me deixeis em desamparo. Quanto mais indigno me conheço de vossos favores, tanto mais os espero. O horror de meu estado aumenta a minha confiança. E o excesso de minhas misérias é o único direito que ofereço às vossas eternas misericórdias. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Linda oração. Alguém pode dizer, mas eu não sou esse miserável todo, não sei. Ótimo, não é? Que bom, que bom. Mas se não foi, um dia foi. Então é bom rezar. Um dia poderá ser. Se a gente prescindir da graça de Deus, a gente não consegue fazer nada. Salve Maria. Caríssimos irmãos do Brasil e Portugal da família Regina Fide. Caríssimos irmãos do Brasil e Portugal da família Regina Fide. Caríssimos irmãos do Brasil e Portugal da família Regina Fide. Caríssimos irmãos do Brasil e Portugal da família Regina Fide. Caríssimos irmãos do Brasil e Portugal da família Regina Fide. Caríssimos irmãos do Brasil e Portugal da família Regina Fide.